Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira, 19 de janeiro, no KM 138, na rodovia dos Bandeirantes, em Limeira. O motorista do Gol, que sofreu ferimentos leves, informou a nossa equipe no local que ele seguia para o litoral paulista. E devido à forte chuva que caía no momento que ele foi realizar uma curva de acesso em cima do viaduto, o veículo aquaplanou, fazendo com que ele perdesse o controle e invadindo a defesa de concreto entre os dois sentidos da rodovia. Ele acabou despencando de uma turma aproximada de 15 metros. Após a queda, ele conseguiu sair do carro e ligar para o socorro. Já as duas mulheres que estavam de passageiras ficaram gravemente feridas. Uma foi socorrida pela USA, unidade de suporte avançado do SAMU, com traumatismo crâniano. Ela precisou ser entubada no local. A outra, uma idosa de 76 anos, foi socorrida pela CCR Autobahn. Ela sofreu uma lesão grave na região do tórax. As três vítimas precisaram ser içadas por equipes de socorro de corpo de bombeiros da cidade de Santa Bárbara do Oeste e da CCR Autobahn, empresa que administra a rodovia naquele trecho. Foi um trabalho bastante cauteloso e profissional por parte de toda a equipe. O motorista informou ainda que eles estavam indo visitar o familiar, que é policial militar na cidade de Franca, mas estava realizando um trabalho de operação no litoral paulista. As três vítimas foram encaminhadas para Santa Casa de Limeira. A polícia militar rodoviária esteve no local e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial. Sempre conectando vocês com as informações da cidade de Limeira, repórter veloz, para o Rápido no Ar.